Criola de Cavucá, criola de Taratá, criola de Cavucá Oi, eu tô aqui pra deixar um abraço muito grande e a minha homenagem muito sincera a todos os trabalhadores do campo que seguem produzindo pra que a gente tenha a nossa vida, a nossa saúde garantidas Muito, muito obrigada Ora, bate canela que eu quero ver 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 Se a Maria tem sete filhos Todos sete pequenininhos Panelinha pequenininha Todos sete querem comer Ora, bate canela que eu quero ver 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 Se a Maria tem sete filhos Todos sete pequenininhos Panelinha pequenininha Todos sete querem comer Ora bate canela que eu quero ver 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 Que eu quero ver Ora bate canela que eu quero ver Crioula de cavucar, crioula de taratá Crioula de cavucar, crioula de taratá Oi, taratá, crioula de taratá Terra que tem minhoca e o gostar de cavucar Oi, de cavucar, crioula de cavucar Oi, de cavucar, mas só depois de taratá Oi, taratá, crioula de taratá Terra que tem minhoca e o gostar de cavucar Oi, taratá, crioula de taratá Terra que tem minhoca e o gostar de cavucar Oi, taratá, crioula de taratá Terra que tem minhoca e o gostar de cavucar E o gostar de cavucar E o gostar de taratá Um beijo Obrigada E o gostar de cavucar Ideia Obrigado.